Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Curas de amor Ela tem um jeito lindo de tocar meu corpo Que me deixa louco, louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Sabe se fazer como ninguém Meu caso, atenção São Paulo, bota a mão pra cima, você, você O adeus é uma louca, uma feiticeira Quando beijo a minha boca e se entregue inteira O adeus é uma louca, uma feiticeira Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Ela sabe me prender como ninguém Sabe se fazer como ninguém Meu caso, atenção O adeus é uma louca, uma feiticeira Quando beijo a minha boca e se entregue inteira O adeus é uma louca, uma feiticeira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais